Eu hei de me ir a sentar Que a lua leva Só para ver o meu amor Só para ver o meu amor As voltas que ele dá na rua Que ele dá na rua Que ele dá na terra As voltas que ele dá na rua Que ele dá na rua Que ele dá na terra Eu hei de me ir a sentar Eu hei de me ir a sentar Falaste, não hei de dar Não hei de dar Não hei de dar Falaste, não hei de dar Não hei de dar Não hei de dar Ei de te fazer moer Ei de te fazer moer Que más areias no mar Areias no mar Areias no mar Que más areias no mar Areias no mar Areias no mar Oh meu amor, fala baixo Oh meu amor, fala baixo Que as paredes têm ouvidos Ai, têm ouvidos Ai, têm ouvidos Os segredos encobertos Os segredos encobertos São sempre os mais sabidos Os mais sabidos Os mais sabidos São sempre os mais sabidos Os mais sabidos Os mais sabidos Eu hei de me ir a sentar Eu hei de me ir a sentar No circo que leva à lua Que leva à lua Que a lua leva No circo que leva à lua Que leva à lua Que a lua leva